Eu acho que foi a reforma possível, é uma reforma que coloca o Brasil em um outro nível com relação a outros países que já conseguiram avançar muito nessa questão tributária. O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, ele é injusto muitas vezes e ele é para a empresa, ele gera um custo, você tem que ter uma estrutura para cuidar dessa parte legal, que às vezes se equivale a custo de produção, então é esse custo que está sendo reduzido, a simplificação é um dos fatores mais importantes e aí eu tenho certeza que, claro que tem um longo tempo de transição para ser implantado, mas no futuro o Brasil estará em um outro nível com relação à questão dos tributos. Obrigado, Eduardo.